Música 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 Amor é jala ite tu mamá Amor é jala ite tu mamá É tói bhuji bhala gê Dêunar é bishkáyá mori jaya gê Dêunar é bishkáyá mori jaya gê Amor é jala ite tu mamá Amor é jala ite tu mamá É tói bhuji bhala gê Dêunar é bishkáyá mori jaya gê Dêunar é bishkáyá mori jaya gê Música Amor é jala ite tu mamá Amor é jala ite tu mamá Amor é jala ite tu mamá Dêunar é bishkáyá mori jaya gê Dêunar é bishkáyá mori jaya gê Música Amor é jala ite tu mamá Dêunar é bishkáyá mori jaya gê 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 Música Música Amém. Amém. Amém.